Fala aí galera do Arquibancada Tricolor, seja bem-vindo a mais um corte aqui de um dos nossos programas aqui do AT no YouTube. Corre aqui na descrição que tem o link do programa completo, mas deixa o seu like aí, se inscreve, dá essa força pra gente também. Agora tem um ponto aqui que o chat tá repercutindo, Pri, eu não sei se o Belmonte chegou a falar pra vocês, eu não vi ainda detalhes aí da entrevista, mas algumas pessoas estão repercutindo aqui que o São Paulo teria desistido do Tiago Mendes, porque o Al Rayan não respondeu a última proposta do São Paulo, pelo menos até ontem à noite, a informação que a gente tinha é que assim, o Al Rayan simplesmente nem ligou, nem se manifestou sobre essa segunda proposta que o São Paulo mandou pro Tiago Mendes. Você conseguiu apurar alguma coisa nesse sentido, ou chegou até você alguma informação mais atualizada sobre isso, Pri? Olha, o que a gente conversou bastante com ele, né, ali ao vivo, foi que nesse momento, tanto ele quanto o Alexandre também, que foram dois nomes que movimentaram muito a cena, não só por conta das negociações, mas também por conta dos familiares envolvidos, né, a mulher do Tiago Mendes postando muito, o irmão do Alexandre postando muito, e aí o torcedor ficou pilhado com essas duas chegadas que pareciam estar caminhando super bem, mas a realidade é que o Al Rayan pede muito mais do que o São Paulo pode oferecer, e na minha opinião até mais do que o Tiago Mendes de fato não é merece, né, mas não é um... Como ele tá num país que tem muito dinheiro, exige muito dinheiro, acaba ficando meio fora do... Sabe, fala da casinha, sabe, Senna? Então, assim, é um valor muito alto que o São Paulo, talvez não, talvez não, não consegue chegar e precisa talvez ali contar com uma ajuda do Al Rayan de querer negociar o cara. Se o Al Rayan decidir que só esse valor é possível, o São Paulo não consegue chegar nesse valor. Então, assim, nesse momento é muito mais o clube e talvez o Tiago Mendes conversar por lá pra tentar essa liberação do que o São Paulo. O São Paulo já tem um valor que pode pagar, que aceita pagar, já tem acertado com o Tiago Mendes, por exemplo, valores, caso o Tiago Mendes chegue, né, salário, essas coisas, o que, por exemplo, com o Alexandre já não tem. Então, esse cenário, o que tá na mão do São Paulo, o São Paulo já fez, né? Agora é o clube que quer esse valor de qualquer jeito e aí o São Paulo não pode cometer loucuras, né? Até porque, obviamente, o Tiago Mendes é um bom jogador, chegaria pra jogar, mas o cara também não é o Messi, né? Você tem que ter responsabilidade financeira e mesmo se fosse, a gente viu aí o caso do Ramos Rodrigues, também não é assim que funciona, tem que ter calma. Então, é muito nesse cenário, assim, do clube de lá mesmo, de fato, se colocar à disposição de receber bem menos do que pretende receber nesse momento. É verdade. É, o São Paulo, bom, como a Pri falou, né, tentou, tem tentado, né, não dá nem pra culpar aí o São Paulo nesse sentido, porque não dá pra fazer muita loucura. O jogador tentou de tudo também, até a esposa do jogador, né, fica tentando postar um monte de coisa, né, Pri? E fica difícil. A pedida inicial que os caras estavam falando, ou que se falava no mercado, era por volta de 6, 7 milhões de euros, é absurdo, né? Não tem como. Exatamente, é muito dinheiro, né, Senna? É muito dinheiro, e por um jogador que vai ficar livre já, já. Tem esse detalhe, né? Em breve, ele tem mais 10 meses de contrato. Então, assim, seria um movimento de extremo desespero que o São Paulo antigo talvez faria. Mas hoje em dia, apesar de várias críticas que a gente faz da gestão do São Paulo, eles tentam pensar um pouquinho mais, muito por conta do dinheiro que não tem, né, nesse momento. Então, é um movimento sem muito sentido, tipo, você pagar um dinheirasso pro cara que daqui 10 meses, né, daqui poucos meses poderia assinar um pré-contrato e chegar depois de alguns meses no seu time. Só que, obviamente, né, aí você conta com isso, só que, putz, só Deus sabe como o São Paulo vai estar daqui 10 meses. Não sei nem se vai ser o Zubeu Dia. O Alisson e o Paulo Maia vão ter voltado. Então, assim, se desenhou uma situação muito difícil pra chegar aos argumentos nesse momento, Senna. É, fica muito difícil, né, é muito impossível. Não dá pra fazer loucura, ficar endividando cada vez mais o clube aí com isso. Bem como a Pri comentou, daqui a alguns meses ele tá livre, pode ser que venha. E o São Paulo busca aí um plano B, trazendo o Marcos Antônio, meio que acalma um pouco ali a urgência, se ele já chegar jogando, né, claro. E aí tem que tentar procurar um plano B, tentar uma outra opção, porque não dá. Sinceramente, 6, 7 milhões de euros, você vai lá e contrata um, sei lá, uma outra posição muito urgente, né. Tipo, um lateral titular, um meia, né, com qualidade boa, né, de 6, 7 milhões de euros, né. Fica muito absurdo, né. Mas, é aquilo, né, a gente tem aí esse cenário, porque o Alisson perde a temporada. O Pablo Maia é uma outra questão também, porque, assim, a gente tinha ali uma expectativa de, sei lá, setembro, outubro, de repente ele voltar. Mas mesmo que fosse possível também, até recuperar forma, até recuperar ritmo de jogo também, aí já acabou a temporada. Então, a gente tem que pensar que, pra essa temporada, a gente não tem mais Alisson nem Pablo Maia. Temos que pensar de uma forma mais objetiva, assim, né. E aí, cara, é Luiz Gustavo, é Bobadilha, é o Marcos Antônio. De repente, quem sabe, sobe ali o Negrute, o Ibali, pra ter alguma chance que não tiveram até agora. Acho também difícil que eles sejam colocados em algum jogo, né, Pri? É, pois é, Senna, porque, querendo ou não, agora o cenário já muda um pouco, né. Acho que o São Paulo, é que é complicado de falar, porque o São Paulo se complicou quando não consegue ganhar aqueles quatro jogos. Mas se não tivesse se complicado, aquele era o momento de ter testado, feito malabarismos em busca de novas opções, entendeu? Só que o São Paulo acabou se colocando, não numa situação complicada, né, porque tá muito bem. Mas, tendo em vista que quer brigar pelo brasileiro, acabou precisando usar a sua força máxima pra recuperar aqueles pontos. Então, ali seria o momento que não deu certo e agora, cara, agora piorou, entendeu? É mata-mata, jogos difíceis, tem jogo contra o Flamengo, contra o Palmeiras, que já vai ter que poupar. Provavelmente porque é bem perto da Libertadores, mas é um poupar de, tipo, calma torcedores, né. Você precisa entrar com um time pra tentar buscar a vitória, pra não causar um incômodo ali, extra-campo, no mata-mata de liberta, depois de uma possível derrota e tal. Precisa tentar ganhar os jogos. Então, o São Paulo se coloca numa situação aí que até pode fazer o que o Zubeldia gosta, né, que é vez ou outra colocar um jogador no banco, aí quando tá ganhando entra alguém, coisas do tipo. Mas, colocar o cara na fogueira agora, como o São Paulo, tendo esses desfalques, é complicado, né, Senna? Porque, principalmente esse mês, é só jogo decisivo, cara. Não tem esse tempo pra você fazer testes mais. É, até a gente tava comentando, não sei se foi ontem, outro dia aqui, que eu perguntei pro Renan, acho que foi no pré-jogo, domingo, que, de repente, essa questão no meio de campo poderia fazer um teste, ou trazer um teste de três zagueiros, mas não dá nem pra testar. Que agora é jogo quarta, domingo, até o fim do ano, não dá tempo. Você volta de um jogo, você tem que dar folga, tem que dar uma, fazer um treino de reabilitação pra quem jogou. Aí, mal e mal, você tem um dia de treinamento e olha lá, que depois tem viagem, um monte de coisa. Então, não dá tempo. Vai ter que ir com o que tem, vai ter que ir na raça, torcer pra gente conseguir entrosar o máximo possível aí, o time encaixar com os desafios. E tá muito difícil. Até um colega aqui do chat escreveu assim, ah, o Renato Alves, tem que fechar pré-contrato com o Mendes e pronto, aí vem de graça, acorda a diretoria. Só que é o seguinte, pra ele assinar o pré-contrato é só seis meses antes do término. E se eu não me engano, o contrato do Thiago Mendes com o Alrayan termina em março, fim de março. Então, só a partir de setembro que ele poderia assinar um pré-contrato. Hoje não dá nem como, não tem nem como fazer nada. Então, ainda há um risco de aparecer algum, sei lá, um Flamengo, um Cruzeiro com grana e depositar lá o dinheiro que o Alrayan quer e os caras negociarem ele. Também tem essa, né? Mas é um risco, né, Pri? Não tem muito o que fazer. O São Paulo acho que tá certo nesse ponto aí de não fazer loucura. Exatamente, e é o que eu falei, né, tipo, pelo menos na minha opinião, assim, é muito distante, entendeu? Ser no futebol é muito dinâmico, cara, eu entendo, é legal fazer um planejamento e tal, mas na hora de você fazer, putz, você vai assinar um pré-contrato agora em setembro com um cara que, putz, não dá pra ter noção como o São Paulo vai estar naquele momento, entendeu? Não dá pra saber se é o Zubel de dia que aceitou a contratação, aí muda o técnico e já não gosta, entendeu? Então, assim, são vários fatores pra você fazer um pré-contrato desse, né? É praticamente quando você tem certeza que o cara vai dar certo, que o técnico vai gostar, e hoje em dia no futebol é difícil ter esse cara, né? Então, assim, é um movimento que eu não acho inteligente, né, principalmente tendo em vista que o São Paulo pode focar em outras coisas nesse momento, então, já que o Thiago Mendes não vai ter que gastar essa energia nele, pode focar em outras coisas e, por exemplo, a lateral esquerda é muito mais urgente nesse momento. O meio também é, é verdade, é importante, mas pelo menos o São Paulo tem alguém e pode continuar de ouro no mercado. Agora, a lateral esquerda o São Paulo não tem, no caso, né, pro ano que vem, e não tem tanta opção de mercado, é uma posição muito ingrata, né? Então, assim, não é que você abre ali um negócio que tem vários caras pra você contratar, não é assim, é difícil, cara, a lateral é um negócio que o torcedor São Paulo não sabe muito bem, que é difícil achar um bom. É, a gente vai falar um pouquinho mais ainda de reforços, especulações, um monte de coisa aí, então, antes disso, eu vou pedir pra você deixar o like aí pra gente, vai, vai participando aqui, eu vou ler algumas mensagens do chat aqui também, pra gente poder mandar um salve pra galera, né, a Graziele Moura fala aqui, de carona com a Pri, é o novo programa do Arquibancada. O Caleb... Mas eu não tô dirigindo, senão ia ser muita emoção, eu vou entrar num túnel, se der uma caidinha, desculpa, o sério, é rapidinho. Não tem problema, não tem problema. O Caleb falando, a Pri fazendo Uber e participando da live, o Leonardo fala aqui, qual é a cena? Deixa a Pri pelo menos chegar em casa, ela ainda vai trabalhar, ela ainda tá indo pra TV ainda, tem chão. O que mais aqui? O Luiz Gustavo, que tinha perguntado, da novela Tiago Mendes, né, acabamos de falar aqui também. A Tayhane Kobayashi, perrengues da Pri no trânsito, pois é, na correria. O Canarinho Pistola fala aqui, qual que seria o plano B do São Paulo em caso da não contratação do Tiago Mendes, né? Por um lado, eu acho bom isso, né, mas assim, não tá vazando nenhum nome, né, de plano B, de outras possibilidades. Por enquanto, só sondagens e rumores, que eu acho até bom, acho até interessante, porque aí não traz os holofotes aí pra concorrências de outros clubes. Mas, certamente, o São Paulo deve estar caçando, né, Pedro? O Belmonte fala na entrevista, né, que tem, já tá observando outros nomes e tal, mas de fato não vazaram. A gente vê algumas coisas aparecendo nas redes sociais e tal, aquilo que a gente sempre fala, né, Tecla. Nessa hora, tomar muito cuidado, muita gente. Também se aproveitar o hype do mercado pra sair falando com o Belmonte e tal. Então, assim, é importante sempre consumir as informações nos lugares, confiar. E agora também o São Paulo se manifestar, né, mas de fato o São Paulo tem aí nomes, de acordo com o que o Belmonte falou, pra possíveis substitutos se esses dois jogadores, né, falando de Alexandre e Thiago Mendes, não chegarem no clube. Tá aí, esse foi mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor. Se você curtiu, já deixa o seu like, se inscreva no canal e fique de olho em tudo que acontece, ativando o sininho e virando membro do Arquibancada Tricolor. Vambora!